Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpia e você está no LP Game Play Com mais um vídeo aqui galera, de Alex Jump Vídeo que por sinal eu tive que regravar por causa dos anúncios aqui né Desliguei a internet aí para não ficar aparecendo inúmeros anúncios aí Toda vez que você morre né, aparece um anúncio ali Às vezes até aparece um anúncio ali embaixo também Aí já não é interessante não Aí já é outro negócio A gente está no level 21 tá Eita bundão Estamos no level 21 aqui Rumo a um dia A um dia no level 100 Nossa o bagulho fica Fica crescendo ali o negócio Olha quase hein O bagulho fica crescendo ali mano Ih, já pensei que ia dar ruim de novo Caramba esse coisa aqui é longo pra caramba hein meu Da miséria mano Pelo menos nesse vídeo aqui né Aumentar pelo menos uns 4 levels aí talvez Ah, eu nem sei como é que quebra as vezes o negócio A gente pensei que ia dar ruim ali Nossa, as últimas fases dava bastante ponto Dá mil meu Mil e oito dá meu Isso aqui é coisa absurda meu Aê filhote, fazer isso aqui Ah, isso aqui Só dá muito ponto Essas outras fases aqui As primeiras dava acho que 100 de pouco Aqui lixo Dá pra sentir pouco Vídeos diários aqui hein galera Não dá muitos vídeos diários Mas a proposta é essa Proposta é ser vídeos diários Eita bundão Nossa, bugou ali Nem to me dando ali Que coisa absurda é essa Putz, como que eu vou fazer isso aqui mano Aí trollou Será que a bolinha passa ali? Claro que passa Nossa Caramba esse lugar aqui Nossa Quase deve que eu não pulei Essa fase aqui é longa pra caramba Eita Logo eu giro ali mano Maluco pô Caramba mano Esse aqui é longo mesmo hein Putz, como que eu vou fazer isso aqui Caramba, agora não pode errar aqui meu Aê pô 23 agora pô Olha o desenho da copa aí Simbrio da copinha aí Copinha do mundo pô Ah, esse aqui eu vou passar rapidão hein Esse aqui vai passar rápido Eita, tá maluco pô Nossa, agora tem vários que fica girando Quinta miséria Oia, quase hein Caramba, vou fazer rapidão esse aqui mesmo Nossa, quase rouletei ainda Os avareli geralmente parece que é mais fácil de passar Vou ver se eu passo rapidão Vamos ver se dá pra passar rapidão Olha aí Essa tava GG, hein, meu? Aff, mano, bati na parede ali, meu. Eita. Caramba, como que eu bati naquela parede, meu? Nossa, eu tinha descido muito ali, hein? Os negócios mudam automaticamente também, né? Muda aqui as posições dos bagulhetes da plataforma. Nossa, ainda bem que deu bom ali. Caramba, mano. Que isso, meu? Mano, eu vou ter que ir por aqui, mano. Oi! Caraca, mano. Esse preto aqui eu nunca fui. Eu acho que só fui uma vez esse pretinho aqui. Tá delícia, eu vou ir direto, meu. É, por enquanto as fases não estão muito difíceis não até, hein, meu. Poderia ser muito pior. Tá razoável. Acho que o negócio começa a ficar ruim lá pro level 50, eu acho. As fases... Eita! As fases tão bem tranquilo. Nossa, só foi falar que tava tranquilo, né? Caramba, cheguei quase no final em 85%, né? Holy shit! Ah, afimando, como? Puta, é impossível que eu vou travar nesse lugar aqui, mano. Impossível. Caramba, perdi de 85%, hein? Quase me ferro de novo. Nossa, então eu tinha descido muito naquela hora lá, mas esse aqui tá marcando 85. Ai, eu pensei que o negócio ia lento e quase me ferro ali, meu. Caraca, mano. Esse jogo eu também acho que é quase infinito, hein, meu. Vamos ver se eu posso rapidão isso aqui. Fazer só essa fase aqui. Essa fase aqui só, galera. E eu vou encerrar aqui, tá? Encerrar o videozinho aqui, ó. Nossa, mano. Nossa, faz até que não é muito longa ainda, mano. Nossa, olha. Não muda muita coisa ainda. Tá bem tranquilo ainda. Fazer essa fase aqui, né? Espero que eu passe a fase, né? Se não passar também a Blaze. Nossa. Agora eu fui ninja, hein? Nossa, eu não acredito nisso. Nossa, faltava 91, meu. Ah, não. Olha que bosta, mano. Que jogo lixo. Eu não sei como que quebra às vezes, de vez em quando. E às vezes não quebra, velho. Eu tenho que ver como é que quebra esses negócios aí. Não sei como é que quebra às vezes, meu. Às vezes quebra, às vezes não. Nossa, mano. Nem sei como ali. Caraca, ainda falta ainda, hein, meu. Eita. Ah, não. Aí, não. Aí eu vou até encerrar depois disso aqui, mano. Caraca, em 97% a gente errou, meu. É, galera. Com isso aqui eu vou encerrar o vídeo aqui. Porque, pelo amor de Deus, mano. Vou tentar só essa vez aqui, meu. Senão eu não abris, meu. Deixa o likezinho aí, tá? Se inscreve lá. Se inscreva no meu canal. No canal do meu irmão também, Dreamplay. No canal do Faustão. Caraca. Lembrando, tem o canal de lives, tá? LP Gameplay 2. É, não sei. Ali não tem como desviar aquele negócio. LP Gameplay 2, tá? Onde que eu tô fazendo lives. Não é lives só os dias lá. Às vezes eu faço live lá de Blur e GTA San Andreas. Se inscrevam lá que é sucesso, pô. Link aí na descrição. O primeiro link aí na descrição. Vou tentar acessar essa vez aqui, mano. Ah, é um jogo lixo da penga. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou! E aí Tchau.